...as pessoas que possam estar mal e disse em outros. Por isso, conheça bem a Palavra de Deus. Conheça profundamente e rejeite toda e qualquer fábula que você escutar que não tem a ver com a Palavra do Pai. Passe longe toda a teologia que não tem a ver com a Bíblia. Estude profundamente, leia bons comentários, pesquise na internet, veja diferentes teólogos falando no YouTube, não sei, de um monte de jeito. Mas não fique de braços cruzados. Muitas vezes a gente cria algo assim, por exemplo, falou lá da frente, do público, do profundo, então é uma verdade suprema. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Penhecer profundamente. Ser igual os vereantes. Ah, beleza, foi um pastor que falou, mas eu vou olhar. Vou apresentar outra verdade. Outra verdade. Então conheça a Bíblia. Quer ser um bom ministro de Deus, quer ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo e ser parte da restauração da nossa nação. Rejeite essas fábulas profanas e tolas. Invista todo o seu estudo, conhecimento em conhecer a Palavra de Deus. A única digna de confiança. E por fim, para que nós sejamos bons ministros do Senhor, para que eu e vocês sejamos resposta de Deus para o clamor dessa igreja, para o sarás da terra, nós precisamos nos empenhar na piedade. Nós precisamos nos empenhar na piedade. Jesus Cristo não chama a gente para que a gente vive uma vida individualista. Jesus Cristo não chama a gente para ser ministro para que a gente pense só nos nossos ideais. Só na nossa vida, nas nossas necessidades e nos nossos anseios. Quando Cristo chama você para ser um ministro dele, é para que você cuide dos ideais dos outros. A gente tem uma visão deturpada de política. Porque a gente mora num país onde volta e meia tem mais um escândalo político. Volta e meia você liga a TV e aí está falando de tal, tal, tal. Ministro em tal, tal, tal. E aí sempre tem alguma coisa ali em volta de Brasília. Então, em geral, tudo que envolve, de certa forma, ter nos políticos, a gente já tem uma certa, né? Toda Dilma nobeia os seus ministros. Em teoria, esses ministros estão lá para cuidarem dos interesses do povo. Esses ministros trabalham e recebem os seus salários bastante altos, por sinal, para cuidar do mesmo do seu interesse, para cuidar da linha da sua vida. Quando Jesus chama a linha, você não é diferente, não. Ele chama a linha, você, para que sejamos ministros dele, para cuidar dos interesses dele, para essa nação. E um dos interesses de Jesus é que nós sejamos piedosos. Piedosos no ponto de olhar para você e sofrer junto com o seu sofrimento. De olhar para você e sofrer com a sua dor. Aquilo que te fere, me fere. Aquilo que te machuca, me machuca. Aquilo que te faz sofrer, me faz sofrer. Perto da nossa casa, tem um viaduto. E aí, debaixo daquele viaduto, tem várias pessoas que moram. Eles sempre passam lá e pensam, poxa, como deve ser difícil viver essa linha. Sem casa, sem uma estrutura. Não entrando na discussão, se quem está lá está porque quer, está porque foi largado. Independente do motivo que levam as pessoas às ruas. Morar na rua é o fim. Parece que a gente vive um contexto hoje que o morador de rua faz quase parte da paisagem para a gente. Quando você vai ao centro de São Paulo e você anda pelas ruas do centro, a coisa mais comum é você ver o morador de rua sentado nas calçadas. E isso se torna tão comum que deixa de ser percebido por nós. E aí, quando a gente passa, tem só mais alguém sentado. Jesus está falando para mim e para você, que para ser como ministro, quando eu olhar para um cara sentado na rua, sem ter o que comer, há dias sem banho, eu preciso sentir a dor daquele cara. Eu preciso olhar para aquele cara e pensar, poxa, essa vida é muito sofrida. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Com certeza, eu, fazia, você, fazia, a gente não pode mudar a realidade pelo centro de São Paulo, pelo centro de Monchi, a gente não pode mudar a sua vida. Mas nós podemos mudar a realidade pelo centro de São Paulo. E além disso, às vezes eu não posso nem envolver com esse morador de rua, mas o meu amigo aqui da igreja, o meu irmão que está do meu lado no domingo à noite, o meu irmão que canta comigo no domingo à noite, como é precioso, irmão, andar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Às vezes esse irmão está passando necessidade, pode ser necessidade física, pode ser uma necessidade emocional, psicológica, eu estou alheio à realidade dele. Eu deixo de passar despercebido, porque eu tenho os meus interesses, as minhas próprias necessidades. Para ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ser piedoso, eu tenho que servir ao próximo, eu tenho que sofrer uma dor no próximo, eu tenho que chorar junto com o próximo, eu tenho que me doar pelo próximo. Nós nunca seremos bons ministros, se nós formos egoístas, se nós formos individualistas. Nós nunca seremos a cura para essa nação, se nós formos pensar só no nosso próprio umbigo. Essa semana eu vi um vídeo no YouTube, que era meio que uma pesquisazinha, com crianças. Eles pegavam duas crianças, levavam essas crianças para uma sala, tinha dois daquele negócio de refeição, que você puxa assim, né? Tipo tampas. Cada criança sentava na frente de um desses pratos, e aí o cara falava assim, quando eu sair, vocês podem puxar essa tampa e comer. Então, quando as crianças puxavam a tampa, um dos pratos tinha um sanduíche, e o outro não tinha. Todas as crianças, sem exceção, olhavam assim, já pegavam um sanduíche, dividiam e comiam as duas. Todas. E aí, a síntese do vídeo era, se cada um de nós fizéssemos isso no nosso dia a dia, talvez nós pudéssemos acabar com a fome do mundo. É fato que eu não tenho dinheiro, e eu não tenho condições para acabar, para dar uma moradia, comida e roupa, uma boa condição para todos aqueles moradores que estão aqui viadutos perto da minha casa. Mas eu posso fazer a diferença na vida de um deles. Eu posso fazer mais e ir além. Eu posso servir de ombro para uma alcançada aqui dentro da nossa igreja. Nós podemos fazer isso. Para sermos bons ministros, nós precisamos ser piedosos. É piedoso no sentido de dar, dar bens materiais, de ajudar na cidade física, mas é piedoso no sentido de cuidar, no sentido de amar, no sentido de se preocupar, no sentido de orar. Não é orar só em casa. Lembrei a Áspera como pastor. Não? Vem ali, vamos orar. Vamos lá. Dá um abraço e orar junto. Deus está chamando a mim e a você para sermos bons ministros. Passou o tempo do sacerdócio, onde só quem era ministro era aquele separado, de uma linhagem especial, onde só uma pessoa tinha acesso ao Deus Todo-Poderoso. Isso acabou. Todos nós, eu, você, cada um de nós aqui, somos chamados para sermos ministros de Deus. A responsabilidade daqueles que deditam o maior tempo nessa jornada com os pastores não é menor ou maior do que a nossa. Todos nós somos responsáveis e chamados para sermos ministros do Senhor Jesus Cristo. Bons dispenseiros da sua obra aqui neste lugar. isso significa bons trabalhadores, bons servos, pessoas que fazem, que vão além. Eu e você, nós somos chamados para esse grande desafio. Eu e você, nós somos chamados para sermos e fazer a diferença na nossa nação. É real, é justo sair da sua aos plenteando a justiça dizendo basta, a corrupção é é legítima. nós precisamos nos posicionar mas muito mais legítimo é levar a vida íntegra no dia a dia. Muito mais legítimo é ser bons ministros do Senhor Jesus Cristo. E para que a gente seja esse bom ministro nós precisamos ensinar a palavra do Pai de forma lida, ensinada, acreditada, de forma vivida, vivera no nosso dia a dia. Nós precisamos conhecer essa palavra, investir a vida, estudando nela, lendo, buscando novas formas de conhecer profundamente. e nós precisamos ser piedosos para quem está ao nosso redor, ajudar, se doar, fazer a diferença na vida de alguém. Essa chamada de Deus não é uma chamada para aqueles que foram para uma faculdade de teologia, saíram, ajoelharam-se um dia, tiveram mãos impostas e hoje trabalham em tempo integral com a igreja. Essa chamada de Deus é para mim, é para você, é para cada um de nós. A chamada de Deus para ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo foi para todos nós. O desafio foi lançado por Ele, o convite foi feito por Ele. Aliás, muito além disso, a nomeação desses ministros foi feita com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos a prerrogativa de dizer não. E a pergunta que eu faço para você e para mim também nessa noite é nós diremos não ao chamado do Senhor? Nós iremos dizer não para sermos bons ministros do Senhor Jesus Cristo? A resposta é individual. A resposta cada um precisa dizer dentro do seu coração. E por isso eu quero convidar você a mais uma vez abaixar a sua cabeça e pensar na sua vida. Não pensar no pastor Júlio, no pastor Caldeley ou qualquer outro pastor que passou para a sua vida mas pensar em você. Você enquanto ministro. Você enquanto nomeado pelo Senhor para ser a cura para essa nação. Você enquanto nomeado por Deus o ministro dele para trazer diferença para o nosso país. Pensa na sua vida e se coloque diante de Deus e responda para ele se você quer fazer jus essa nomeação que ele te deu. Se você quer fazer jus ao chamado dele em especial para a sua vida para ser diferença para ser luz entre as nações para ser a esperança do nosso país. Todos estão ou não esperançosos com a Copa do Mundo. Deus está esperançoso em nós que nós possamos assumir que a gente assuma efetivamente a nossa posição nessa grande partida partida e que a gente faça muitos gols para a honra e para a honra dele. Pai, obrigado Deus porque o Senhor nos comissionou o Senhor nos nomeou seus ministros e o Senhor não nos chamou pelas habilidades que tinham e pelos estabelecimentos que tinham. O Senhor nos chamou pela sua graça e pelo seu amor para que nós pudéssemos ser diferença aqui na nossa nação. Pai, já cantamos pedindo ao Senhor usar essa nação mas nós já vimos também na sua palavra que nós somos a resposta para esse pedido de cura. Por isso, neste momento o nosso pedido ao Senhor é use as nossas vidas usa a minha vida e a vida de cada um que está aqui para que essa nação para que o Brasil seja transformado para a honra e para a glória no seu nome. nos ajuda a sermos bons bons ministros do Senhor Jesus Cristo servos fiéis servos legítimos servos que dedicam-se integralmente ao Senhor servos que não estão preocupados tem gente ao redor olhando para tomar uma decisão mas servos que tomam decisões baseadas na sua palavra e no relacionamento com o Senhor Pai esse é o pedido que nós te fazemos esse é o clamor que a tua igreja faz ao Senhor neste momento Pai usa as nossas vidas faz-nos ó Deus bons ministros do Senhor Jesus Cristo nós pedimos isso Pai no nome santo de Jesus amém Senhor amém